Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo full, ele está vindo full. Joga junto, joga pro lado, joga pro lado. Entra, entra, entra. Passou, passou um Rasha. Roubaram a parede, roubaram a parede. Está expandindo a pular daqui. 19 mate. Vai dar um AK, vai dar um AK, vai dar um AK. Certeza absoluta, segura a 12. Calma, entra dentro. Boa. Shake, shake, shake. Deixa aqui, deixa aqui. Calma, não dá site pra eles. Cheering. Vou dar max aqui. É duro, agora a gente mata. Me dá na cara. Vem, vem. Empurra, empurra. Entrei. Boa. Nice, rapaziada, caralho. Eu preciso de bala, não tem bala de nada. Boa. Tem muita bala, toma aqui. Outra aqui, outra aqui, outra aqui, vem rápido. Mata aí. Outro trio, outro trio, acho, viu? É só ficar aqui, mano. Só segurar essa safe, rapaziada. Não, não, mas aí é muito apertado. Mata aí. Mata aí, mata aí, mata aí, mata aí. Mata onde? Mata onde? Breda em cima. Foi todo atrás. Tô batendo o mini. Aí, ó. Tô tomando tiro de cima. Não tem como matar esses cats. Não tem como não. Ele 3. Cheering. Tá, 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 deixa. Faz sua tag já, relaxa, relaxa. Tô muito acima, já. Tô muito acima. Me droppa um de rampa de vocês. Eu droppa. Droppa. Não pode esquecer que eu tenho rampão, tá? Tá. Se eu passar aqui, ó. Fechou lá na... É, atrás da principal. Tô lá. 28. 28. Boa. Vai cá, vai jumpar. 28. Um 40. Acabei. Fica... 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 Só fica aqui. Só fica suave. Aqui, ó. Cai aqui. Tá. Cuidado. Cuidado. Tem cara do meu layer, tá? Vou ter que esfrear eles. Esfreia eles pra mim. Aqui, aqui. Tosse, Tosse, Tosse. Cuidado. 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 Em cima não é meu. Em cima não é meu. Aqui, ó. Ninguém quer. Ele vai agressivar, meu. Tá. Tosse aqui na direita comigo. Vai, galera. Toma abaixo, tá? Tá. Vou editar. Olha, olha. Lute, lute, lute. Lute, lute. Hard. Coloca a tecla. Tem hard ali, ó. Ferro, ferro ali. Tô, velho. 33 White aqui, ó. 33 White na minha frente. Cuidado, cuidado. Peguei só Cifão, viu? Abaixo de 10, rapaziada. 31 White. Tá, vem cá, vou jumpar. Vem cá, vou jumpar. Tá, fica certo. Vai, vai, vai. Vai ficar abaixo, tu viu? Tá, toma abaixo. Tá, tá muito fácil o High, eu acho. Cuidado, tá? Tá, toma abaixo. Fica comigo. Tem que pegar a tag, tem que pegar a tag, tem que pegar a tag. Tá. Pega a tag aí, consegue? Seria aqui, ó. 3, 2, 1, vai. Tô, vai. Tô, vai. Tô, vai. Tô, vai. Tá, dá pra botar um caspa. Vem. Ah, tem o tempo de balançar. Eu não tenho muito metro, tem metro no mim? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Drop. Cuidado com o do High. Eu tenho, eu tenho só sem ferro, pega. Drop aí. Valeu. Mate um. Boa, finaliza. Finaliza, pega fino. Mais um só, mais um só, já vou finalizar. São ali. Trinta, sessenta, trinta, bite. Bora tá aqui, mata aqui, mata aqui. Tomei de cima, tomei da sota, tomei da sota, tomei. Matei, matei, matei. Comigo. Sem. Morri. Matei. É vocês. Tô, você é muito meta, só deu dar. Vem aqui, vem aqui. Tô com um de vida, tô com um de vida. Não, 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 não dá. Tô com 20 de vida, Tô. Eu tenho 3 quadrilha, eu dropei. Drop aqui, se tiver. Aqui ó, dropei. Vem cá, que você vai ter que puxar aqui, vem. Tô pro canal aí, eu não tenho meta. Não, não vai ter, não vai ter como, não vai ter como ficar aqui. Tem 400 de metas. Tem que descer, vai, tem que descer, vai, tem que descer, vai, tem que descer. Cuidou, pulou, pulou. Cadê tudo? Subiu uma montanha. Atrás, atrás, atrás! Valeu, valeu. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Trinta. Trinta, sessenta. Tenta, sessenta. Quarenta e seis. Ah? Meu Deus, stand de loot, chega a travar o console. Zero bala, zero bala, zero bala, zero bala. Eu também tô com pouco, eu tô com 130. Dropa, dropa, dropa. Dropa, dropa, dropa. Mano, quem tiver airpoint pesca ali, taca a vida feita. Guys, play do peixe, tá? Play do peixe. Play do peixe. Roda um splash na gente, primeiro. Um só. Roda um splash. Roda um splash. Roda um splash. Eu não tenho splash, eu só experimento que tem. Ô, tô, você tem o pad aí? Drop o pad. Drop o pad. Mano, não sei se a gente vai tá acima, velho. Pega aí, pega aí. Pega aí. Hã? Mano, tô rapidando na hora de fazer a play, velho. Esse cara pode ir engolindo aí. É, tá segurando a charge. Prepara de uma pessoa, tá? Tá. Suave. Alguém entrou pro xadão aí, tá? Assim onde bate aí, você não tá atindo, velho. Bate o peixe. Tá, eu peguei o xadão. Vai, vai. Só ficar na pra cima. Tá, tá, vai. Já não sei fazer muito isso, tá? Vou ficar mais longe que vocês. Tá. Tá. Só ficar voando. Tirem. Eles são muito mais dados que eu, tá? Mano, vai ter console fazendo Royal Morty, tá? Depois a gente só vai ficar na cabeça deles. Mano, eu tô 4-4-1 demais, velho. Tá. 4-4-3. 6 min e 4 vai, tá? Uhum. A gente praticamente já garantiu o dinheiro. Tá acabando o meu agora, viu? Tá. Eu também. Eu também. Tá, só fica voando. Só fica voando. Nossa. Tá, só espera. Só espera que não caia na cabeça do Rai. Pera o Rai fazer ultimate. Espera o ultimate do Rai. É, toca o ultimate ali já, o de madeira. Quebraram. Ó, vai ter cara voando. Começou a contestar agora. Começou a contestar agora. Sim, sim. Fica suave. Fica suave. Ó, cai aqui, cai aqui. Cai aqui agora. Cai aqui agora. Fica suave. Só sobe, 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 sobe. Não acontece, sobe, sobe. Só leva pra frente. 30. Só leva pra frente. Só leva pra frente. Sobe e esfuma. Sim, sim, sim. Calma, ó. Eles estão trocando. Quebraram. Tire. Quebraram. Eles estão disputando ainda. Eles estão disputando ainda. Eles estão disputando. São eles. São eles. São eles. São eles. São eles. Desce, desce, desce. Desce um. Não, não, não. Relaxa, relaxa. Isso, isso, isso. Relaxa. Dá pra agradar, dá pra agradar. Gruda, cê tá. Gruda. Calma. Grudei. Não para e esfuma aí, não para e esfuma aí. Voltou, voltou, voltou. Tá, sobe, sobe o teammate. Sobe o teammate, os três. Sobe os três, os três. Tem procura ainda de pimenta? Tem, tem, tem. Acho que tem. Bota mais um. Me dá hard, me dá hard. Me dá hard. Me dá hard. Hard, hard. Pega aqui, pega aqui. Dropei, dropei, dropei. Dropei, dropei. Dropei, dropei. Se a vida na hora que puder é agressiva, tá? Tá. Mas tá muito alto, véi. Tipo, muito alto. É, tá o que dá. Que a vida é deles aqui. Acho que eles vão querer vir aqui e quebrar, tá? Mas tá literalmente muito alto. Aqui, domingo, domingo, domingo. Aqui, atrás. É esses caras aqui, ó. Senão pode mané de pimenta. Só esfuma, só esfuma, só esfuma. Não compensa agressiva, porque os caras podem fazer muito raio-morte. Tá, tô com certeza. Aqui, ó. Puxa a parte de novo, viu, cê tá? Sim, sim, sim. Sobe, 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 sobe. Agora é a hora dos... De uma vida. Vem. Bate o Cura Cresc Pimenta, viu? Lá embaixo. Tá, tá. Só fica de olho. Vou pra frente aqui, vou pra frente, cê tá? Você tá fechando essa movimenta pra agressivar? Aham. Eu vou ficar um pouco mais baixo, tá? Um só, um só agressiva, tá? Um só agressiva. Quem tem baia? Quem tem baia? Quem tem baia? Você tem baia, Lucas? Quem tem baia? Quem tem baia? Bate adiante. Jump, jump. Vou fazer 90 infinito. Tomei. Matei um, matei um. Boa. Então vai, então vai. Lá entrou pro box, meu. Vai, vai, vai. Boa, moa, moa, moa. Tá. O cara tá aqui, cara tá aqui. Ele vai subir, ele vai subir nas suas costas, Cretan. Ele tá quatro baia, tá quatro baia. Ele vai subindo nas suas costas. Tá. Nossa, tô zero build, Cretan. Não, não. Ele bateu o jump que não abri o Lider. Tá. Moa, 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 moa. Tá. Tem mel, dois, dois, dois. Top seis, Cretan. Top seis. Tem muito duo, tá? Muito duo, muito duo. O Lima tá no low solo, tá? Tem um no mid e um no high. Tem um no mid e esse aí. Cê tem muito, Mestre. Cê consegue manter. Top dois, tá? Cê consegue segurar. Eu não te dropei o baia, foi mal. Esse cara aí, ele é solo no mid, tá? Não, não. É, já tá. É, segura o top dois, top 11 ainda. Top seis. Tem que dar. Tem que dar. Segura fechar, eles vão ter que descer. É, tão descendo agora. Top cinco, cê tá? Todo mundo muito solo, muito solo, Edu. Atira ali aí que cê mata, atira ali aí. Quebraram. Ah, e cinco ainda, mano. Todo mundo sólido, ué. Nossa ex-compensão, a gente jogou o Cetan. Se voltar, a gente não tem dinheiro pra subir. Tá. Sobrou madeira, tá? Errado, né? Rapaziada, é. Você tá com quantos? Eu tô com três. Tô com 500. Pegue aqui, ó. Pegue a senha aí, ó. Tá, segura um pouco, segura. Aqui, ó. Ali atrás, rapaziada. O primeiro. É o BFD do primeiro. Não, 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 não. Trinta, estou aí. Trinta, estou aí. Trinta, a gente que ativa na move. Claro. Tá, a gente tá muito, big, big chilling. Sim. Vai bater já pra aqui, Cetan. Vai bater já pra aqui, Cetan. Tá, eu tô fazendo o BF, tô fazendo o BF. Trinta, 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 trinta. Vem todos, vem todos, vem todos. Cetan puxou fogo. Pode ficar atrás, tá suave? É, tem quase 100 metros só, tá, Cetan. Tá. Eu tenho... Eu tenho... 300 Sard, eu acho. Tô cortando aí na frente, Cetan. Tá, sei que vai descer, vou descer um pouco. Tá, vai descer, é isso, é isso, é isso. Pega hard, pega hard, pega hard. Se tiver canal celular, pode ir eles, tá? Tá, tá, tá. Dropei tudo, dropei tudo, cê tá? Tem aqui, ó. Dropa tudo pra ele, dropa tudo. Dropei tudo, dropei tudo pra ele. Valeu. Cara do lado aqui, aí, soma, soma, soma aqui, ó. Aqui, ó, soma aqui. Um, dois, três, dai, um, dois, três, dai. Não tá vendo, não tá vendo. Trinta e três. Quebra, 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 quebra. Quebra, 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 quebra. É só o cone, é só o cone. Quebrei. Trinta, sessenta. Só vem, só vem. Só vem, só vem. Só vai, só vai. Quer bala de R? Aqui na nossa, aqui na nossa. Aqui na nossa, aqui na nossa. Vem. Vem comigo, vem comigo. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sobe. Eu tenho 70 balas só, cê vem, cê tá? Tenho, tenho, tenho. Eu dropo. Toma aqui. Dá, 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 pega, pega, pega. Dropei, dropei, dropei. Segura. Toma bala de R. Dropei bala de R, dropei bala de R, dropei bala de R. Pega. Segura, segura. Pega, Lucas, pega. Se tem Splash. Cala, cala. Não, 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 não. Não tem Splash, não tem Splash, tá? Não tem o kit, não tem o nada na vida. Não tem o nada na vida. Tá. Sobra aqui, Tuss. Três Gordos, Tuss. Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Cuidado, cuidado pra não roubarem nada. Cuidado aqui em cima, rouba em cima, rouba em cima, rouba em cima. Tá, tá, tá. Tá vendo, tá vendo? Não tem um hard, não tem um hard. Aqui, ó. Passa aqui. Tine, tine. Não tem um hard, é. Não tem um hard, é. Pra deixar, é fresh, Tuss. Tá. Aqui, Tuss. Aqui, Tuss. No Tark, no Tark, no Tark. Tá, tá, tá. Matei, matei. Mataram, mataram. Vem pra cá. Pega o loot, vem. Vem comigo. Gruda comigo, gruda comigo, gruda comigo. Tuss. 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 Full PF nosso. Tuss. Tuss. Matei, matei. Sem. Vem lá. Vem lá. Full PF nosso aqui. Aqui é pão, aqui é pão. Tá, 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 tá. Só te vão, tá acertando. Só te vão. Tá, gruda comigo, gruda comigo. Vem cá, puxa, puxa, vem cá, vem cá. Tá. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Aqui, aqui, aqui. Tá, tá. Estou lá na frente. Tá, tá. Estou lá eles, tem que fazer eles saírem, véi. Tá, desceram. Desceu, Lutz, desceu. Só tem madeira. Eu também só tem madeira. Eu também só tem madeira. Eu tenho um mini. O Red espalma, não vai ter que descer. Fiquei meds. Eu tenho um passeio de madeira, passeio de madeira. Dropa. Dropei, dropei, dropei. Eu peguei, eu peguei. Dropei, dropei, dropei. Valeu. Curado, passa pra cá, passa pra cá, ó. Segura, segura. Voltou, 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 voltou. Estava acertando, estava acertando. Tá, nice. Quantos bairros é esse aí? É perfil nosso. Tem de, tem de, tem de, tem de. Tem de, tem de, tem de. Tem de dois bairros. Tá, é full perfil nosso. O cara vai parar, o cara vai parar, o cara vai parar. Tá, vou estar no chão, vou estar no chão. Cuidado embaixo, tá. Cuidado embaixo. Aqui é nosso, aqui é nosso. Vem, né? Comigo. Comigo, comigo, comigo. Vem cá. Tá. Aqui, aqui, ó. Ah, 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 ah. Dá pra acertar o chão. Aqui, 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 ó. Não, não. Vou passar, vou passar. Vou passar, vou passar, vou passar. Estourei. 32 white. Eu vou, eu vou, eu. Vou pegar o corpo. Vai, 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 vai. Pega o corpo. Não, peguei, peguei 60 metal. Aqui, aqui, bem rápido. Aqui é nosso, aqui é nosso. Vem aqui. Não, não, não. Aqui, aqui, aqui é nosso. Setan, toma a meta, toma a meta. Setan. Tá, tropa. Vou dominar o layer. Aqui, tô. Vou dominar o layer. Não, não, aqui é Rai. O Rai tá filmando. Eu não tenho, eu não tenho o hard. 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 Tá. Cuidado. Sobe o Rai. Sobe no Rai, sobe no Rai. É o Rai, é o Rai. Vocês mataram o do Rai, eu acho. Sobe no Rai. O Rai, eu pulou, do Rai, eu pulou. Tô, 0 metros, 0 metros. Ah, eu morri, morri, morri. Mortei, morri. Mortei, morri, morri. Finaliza. Rai, sim. O Rai desceu, Rai desceu. Sobe Rai. Sobe Rai. O Rai tava loot. É atrás de tu, é atrás de tu. Cuidado, é atrás de tu. Top 5, velho. Top 5, muito salva. Valeu, valeu, valeu. Tá suave, tá suave. Tem que pegar de novo. Tá. Tem que pegar de novo. Só espera que a gente vai entrar no PFC, pá. Ou vai procurar onde é. Nossa, gente vai perder. Nossa. Cuidado. Sobe aqui comigo. Jump aqui, jump aqui. Eu tô com vocês. Tô indo, tô indo. Eu tô longe, tá? Só ficar cheirinho. Tá, dá pra cair no Rai aqui, dá pra cair no Rai. Sipa, não, cai, não, cai, não. Cai não, cai, não, cai, não. Cair em full. 130. Cuidado. Cair no Rai. Bateu no Rai, bateu no Rai, bateu no Rai. Nice, nice. Sobe, sobe, sobe. Tá meio já, tá meio já, tá meio já. Tô indo. Peguei, filho. Tomei muito, tomei muito. Puxa daí, tá? Não, puxa daqui, puxa daí. Puxa daí. Calma aí, calma aí. Vou bater Bahia. Me dá na win, me dá na win. Pode adiantar, pode adiantar. Me dá na win, me dá na win, então um tiro. Vai, 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 vai. Tô aí, tô aí, tô aí. Cuidado, Lucas. Cuidado atrás, cuidado atrás. Tá aqui, ó. Carga, 36. Esquivaram? Só né, só vem aí, vem aí. Muito mais, muito mais. Voltou, voltou. Sobe, sobe, sobe. Tô subindo, tô subindo. Quebra tudo. Eles tão subindo ainda, rapaziada. Só sobe. Sobe, 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 sobe full. Sobe full. Mano, nós estamos tomando. Bate 17, rapaziada. Tem o cara aí, tem o cara aí, Tosse. Onde? Aí, o seu time. Tá, morri, morri, morri. Tô aqui, não é. 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 Tem quase 100 metros aí, tem quem é 100 metros. Um tiro, Tosse. Tem que dar dois tiros. Tô tomando, tô tomando, tô tomando. Cuidado. Acho que eu morri, morri, morri. Tô se pegando, matou, matou, matou. Só tem um no raid, tá? Só tem um. Comigo, comigo. Acho que eu morri, acho que eu morri. Não, só assim, matou. Eu não tenho um METS, eu não tenho METS. É só segurar outros. É, você não tem pra descer. Matei. Boa. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Baterilhão, baterilhão, filho. Só builda, só builda. Tem que correr na vida pra mim. Segura, segura. Cuidado, tá muito fácil de quebrar. Conecta, conecta. É, é, não tem. Ele tem 200 builds só, Tosse. Só curando um pouco, Tosse. Conectei, conectei. Tem 100 builds pra pegar um refresh. Vai segurar. Tem só um mano. Tem não, tem não. Tem que tirar esse cara. Dá um pouco, Tosse. Dá um pouco, Tosse. Quebra. Pega o meu Sard, pega o meu Sard. Valeu. Ele tem kit. Vem. Repara, repara. Vou botar um kit. Vou botar um kit. Quebraram. Puxaram, puxaram. Pegaram, pegaram, pegaram. Desci, desci, desci. Você tem mais uma box? Não. Ai, eu morri. Ai, eu morri, morri, morri. Segura, 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 segura. Ele tem kit. Tem kit? Dá um pedaço. Dá um pedaço. Ótimo. Ela acha muito ruim, mano. Dá um pedaço, Tosse. Um tic, cê dugar e cê morre, tá? Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Finaliza. Você vai pegar, pega, pega. Você vai pegar, pega. Pegou, pegou, pegou. Duas vezes, tá? Duas vezes, cê tá. Duas vezes, cê tá. Tem build, tem build, tem build. Ai, MT. Ai, MT. Já, 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 já.